Tchau, Tchaintani, vamos aqui ao desafio de uma Augustinus morto ao amanhecer, uma Imperial Stout com café e baunilha com 18 graus de álcool, eu cheguei a fazer uma com 17.7, é o que dava para fazer com o malte que eu tinha na hora, vamos ver como é que fica essa Russian Imperial Stout aqui da Augustinus, nossa que licor é esse, misericordioso, isso aqui deve estar uma loucura, nossa que cheirão de álcool, mas dá para pegar bem o café, baunilha, claro o malte tostado, vamos ao que interessa, nossa que licor, isso não é mais cerveja, isso é licor, ó, esquentou na hora, putz, melhor que conhaque, bicho, se você tem a condição de comprar uma dessa, eu comprei no Tatuapé Brew Cave, que é um pub que tem no Tatuapé, do Renan, cara que sensacional, Renan, bela dica cara, sensacional a cerveja, vale a pena o investimento, bem, estou acabando aqui a Dead by Dawn da Augustinus, comprada no Tatuapé Brew Cave, e assim, claro, sobe que é uma beleza, isso aqui é fortíssimo, então o dia de hoje que está frio, você tem que tomar uma dessa forte, eu só achei particularmente que a baunilha, deixou um pouco enjoativo, pode ser impressão minha, porque é a primeira vez que eu tomo uma cerveja de 18 graus de álcool, eu comprei uma outra, vamos ver como é que rola isso daqui depois, no próximo dia, vamos ver se a minha impressão está certa ou está errada, Obrigado.